Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é a Fernanda que tá falando, desculpem o barulho, tá pessoal? Desculpem mesmo, eu vou jogar pela primeira vez esse jogo aqui, que eu não sei o nome, depois eu coloco lá na descrição do vídeo, pessoal, primeira vez, tá? Olha lá! Ah! Nossa, cara, demora mil anos pra jogar brilho. Caça de entrada, bem legal. É mentira, tem que colocar e-mail. Ah não, criar. Passar no dedo? Passar no dedo? Mas que é isso que é? Queria ter meu primo que tá me ajudando aqui, que ele nunca jogou, mas ele sabe. Isso, risão, mano, cara. Tá ótimo já, perfeito. Tá gordo? Não! Deixa eu ver. Tá gordo. Ah não, Riquelme, não quero. Coisa dura, o que é isso? Deixa eu ver. Tá gordo, não quero. Coisa gorda. Ah não, tá bonito. Ah não, tá bonito. Pode continuar. Oh não, tá gordo. Tá ótimo, cara. Deixa assim. Cozer duro. Ah, cozinhar, tá. Gente, o jogo é legal, tá? Mas ficou muito, muito gordo, meu. Enchado demais. Ó, aparece esse negocinho. Aí aperta aqui, ó. É, é, tá. Pronto? Eu vendi já? Ah não, não quer. Ah não, vou vender o negócio em branco. Ah, vou vender. É? Só a gente vê se que vai comprar aqui, nem o preço, não. Sete. Não. Só nove reais? Só nove. Também, né? Um negócio horrível desse. Três? É, perfeito também, tá ótimo. O meu pote tá perfeito. Até a loja, hein? Ah, você não tem nenhuma pintura. Gente, não tem que ficar quieto que eu vou começar a gravar o vídeo. Ah, então não, não, não. Você tem que aumentar. Ah não, não quero. Caramba. Eu vou aumentar, filho. Eu não quero isso aqui. Ó lá, canal canal. Não. Não. Pera, eu tenho que entrar na loja, Rih. Gente, é, é... Ó lá, tá na caixa de entrada, não sei por quê. Eu pensei, ainda precisa de muito dinheiro. Ah, então vamos instalar essa. Ah, não, é só que você vai dar um melhor e você ganha mais. Ah, meu Deus. Gente, eu vou começar a gravar, gente. Ó, só mais um pote, você já ganha dinheiro. Gente, fala abaixo, fala abaixo. Ai, Mariane. Bom, gente, então é uma bosta isso. Gente, ele vai criar uma, mas vai ficar uma bosta também, porque não tem nem cor. Olá, pessoal. Estou aqui para jogar o jogo de vídeo inteiro. É, vou vir aqui, vou jogar. Ai, esse jogo eu vou baixar dinheiro. Ah, esse ficou muito top. Nossa, Riquelme. Vai começar a abaixar, tá? Vou baixar a nóis, tá? Porque se a gente baixar isso, eu ia gravar pra vocês. Gente, que tremor! Que tremor! Vamos ver, acho que eu vou jogar. Vejei pela primeira vez, tá? E o cara tá ótimo. Tá, ele tá ótimo, ele tá muito grande. Vamos lá. Tá com o Minha. Gente, ó. Gente, o dele vai vender por 90 mil reais. Quer apostar quanto? Gente, não, olha. Esses anúncios me dão os nervos. Aqui, pronto, não é pronto? É, igual com os outros. Vamos agora ver. Vamos lá. Nossa, o set? Nossa, gente, meu, é o melhor. Agora, compra alguma pintura. Deixa eu ver. Gente, é tipo... Eu não quero ler história, eu não quero ler história. Muita bosta, gente. Eu não sei o que eu vou pegar. Compra qualquer coisa. Ah, eu peguei a roxa, então. Ó, comprei. Ah, tá. Sai. Agora a gente vai criar. Vamos criar agora. Deixa eu criar. Você tem que aumentar. Ah, tá. Como é que é fina ele, Ri? Acho que é mais ou menos assim, né? Ai, que toca. Ah, não. Não, 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 não. É só jogar no bote. Adorei, pessoal. Com Z, com Z. Com Z, não. Com Z em A. Fé, agora você não vai... Você vai... Eu acho que ver. Aí vai pintar. Gente, nem... Ah, não. Não tinha mostrado, mas tem. Vamos ver agora o que vai acontecer. Cores. Cores. Gente. Gente. É muito difícil, cara. Nossa, a pintar é assim. Se você tiver mais coisa... Oh, meu Deus. Que horror. E... Nossa. Gente. Olha. Olha. Minha obra de arte. Fim na de baixo, Fernando. Cara, muito top. Ah, não. É assim, ó. Acho que é assim. É assim mesmo. Nossa, a gente já tava tocando nele. Gente. Sabe? Não, esse jogou muito bom, cara. Mas também custou muito dinheiro. É isso aí, né, Ri? É. Agora eu vou vender. Pera aí, gente. Bom, gente. Olha só. É... Vou... Pronto. Vou vender. Não, vender agora não. Pera aí. Vamos lá. Vamos ver quando eu vou vender. Meu vaso lindo demais. Vamos vender. Vendê. Meu Deus. Vai ver se procareta, cara. Pelo amor de Deus. O que eu farei, tá? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Bom, pessoal. Vendi muito bem. Tipo, vendi muito. Deixa eu ver se eu vou comprar alguma coisa interessante. Olha, deve me comprar. Vai. Vai gastar muito dinheiro, mas eu vou comprar. Bom, pessoal. Acho que eu vou comprar. Ah, não. Vou comprar isso aqui. Você quer, linda? Gente, cala a boca. Gente, desculpa. O barulho tá... Ó, pronto. Comprei. Agora eu tenho 25 moedas. Acho que eu vou comprar uma amarela. Ô, Ri, vem aqui. Olha aqui. Olha aqui. Gente, me liga não, tá? É a menina pirando aqui. Gente, foi grande demais. Sai, Mariane. Gente, não. Sério. Pra onde? Ó, gente. Gente, a música que não liga não é pra... Da música do vídeo? Bom, vamos lá pra cores. Tá com o amarelo. É. Gente, tem que comprar um favor. Tá, gente. Tá, gente. Tá, gente. Tá, gente. Show. Show. Já viu? É, mas que é fiaça, né, Mariana? Pera, não. Pronto. Consegui. Ficou top demais. Pronto. Gente, esse é o último que eu vou vender. Porque aqui tá pra ver gente, sabe? Pronto. 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 Pera. Pronto. 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 9 Vai, vai, vai Ah Vem, vim, 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 vim Mas é uma boa coisa, uma boa Nossa, é muito perfeito Ó, gente, eu mexi aqui, tô em México Legal Olha Bom, pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo, viu Bom, meus amores Um beijo, não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal, vou deixar o nome do jogo Na descrição do vídeo E é isso, eu sei que vocês conhecem, mas vão conhecer Já conheceram, né Um beijão enorme pra vocês, um abraço Até o próximo vídeo, tchau, tchau Tchau